O árbitro aqui tem que tomar essa partida Agora é a vez de Pablo Sarabia Armou o passe De bala Tendou o passe Arthur Opa Kimpembe E volta a bola para o goleiro Kimpembe Mandou a bola para o ataque Foi bem na defesa Foi muito bem Guerreira Olha só Milton com os laterais Subindo a pele Verdade Mauro E qual é a ideia por trás disso? Milton é básico Jogar exatamente as costas Através dos laterais Abrindo o jogo Mandou lá no mesmo Mandou lá no mesmo Esse é o primeiro que eu gosto É muito difícil Se ele tivesse acertado o passe Poderia ter saído alguma coisa melhor A intenção foi ótima Mas na prática Neymar A medida de bola Procurou alguém ali na frente Meteu o bico nela Lá na frente E ele tenta afastar o perigo Lançamento por entre a defesa Ih rapaz Agora batida Para o perigo É um pouco mais de precisão Que hoje é que for Não dá para perder esse perigo É um pouco mais de precisão Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista, vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Paredes, Paredes, lançou pra frente. Neymar. Recuperou a bola de novo. Cursalá, meteu o gol alto. Bom dia. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Tentou mais, tira de bola. Bola de novo. Bola enfiada entre a marcação. Tentou mais. Ele vai bater no lateral. E ele aparece para o corte. Neymar! Neymar! Defendeu! Boa jogada! Onde? O grande doer é assim, faz fácil a beleza que é difícil jogar. Pode ser a última jogada do primeiro tempo. O zagueiro chegou e faz para o perigo. Abrindo o jogo pela ponta. E sete marcos. Opa! Que beleza! O zagueiro chegou e faz para o perigo. O zagueiro chegou e faz para o perigo. O zagueiro chegou e faz para o perigo. Tem feito a diferença. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Ok. O zagueiro chegou ou fez o perigo. Obrigado. 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 Vem o passe. Fez um simples e afastou o menino. Abriu o passe. Tentou o passe. Já virou. Vem o passe. Amém. 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 E controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Marcos Alábia. Neymar. E ele fez mais um desarme. A defesa conseguiu afastar. Paredes. Chegou o jogo e conseguiu roubar a bola. Marcos. Olha o lançamento. É o que tem que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que pressionar. Não tem outro jeito na balança. Contestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo. Estou contigo. É, Mauro, o time está lá dentro de cima dos adversários. Eles fazem isso, mano. Porque sabe que os caras, mano, faz a palma. O que vocês quiserem, mano? Bom, praticamente está pedindo para levar o cartão. É a última vez. Ou ele muda de postura. Ou ele não deixa a toalha em cima da cama ou vai ser expulso. Acabou o salto. O time vem da posição. Quanto mais tranquila com dois gols do batalha. Quando é o cara o vento, você sabe que eu sou de ficar em cima do muro. Eu sou moleteiro mesmo. Eu sou puro vento. Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tem a menor ideia do que aconteceu. Se posiciona para receber. A medida de bola para o time. E o time consegue conter o avanço do adversário. Chegou o avanço do adversário. E o time consegue conter o avanço do adversário. A Baella pela lagara. Fez a inversão do jogo. Marquinhos. Um papê. Retorno e tira de bola. Bola enfiada entre a marcação. A posição é muito boa. Espanhol. Partiu pela direita. Marquinhos tenta o lançamento. Kim Bembe. Meteu em direção na linha de fundo. Ih, que lugar de perder a bola. Saltou no gol. Ela se assustou. O que se faz, entrou. É o quanto mais de precisão que hoje eu for. Porque não dá pra perder esse negócio. Sub-instituição. Vai ter sangue novo em campo. O cara tava pregado. Onde o diagnóstico, o mundo de nós se arrascando. Quando a gente vai mais uma pista física, que provavelmente o pé não é o que acontece. Desarmou o adversário e saiu com ela. E aí, por favor. Insurance. O que é isso aí? Uma tomada dele. Uh! Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Bertin. O time teve paciência sobre administrar o resultado e conseguiu o que queria. Parabéns para eles, Milton. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.